Gadaiada, por que será que o pastor Silas Malaché anda tão nervosinho, hein? Eu tô achando que ele também tá concordando com a gente, que nesses dias o minto vai ser preso. Eu acho que é por isso que ele anda assim tão nervoso, é? E agora tá comprando briga com os outros pastores. E onde é que ficou aquele mandamento, hein? De amar uns aos outros? Eu acho que pra Silas Malaché esse mandamento não funciona não, viu? Bora ver o vídeo aí. Você não sabe o que você tá falando, estúpido? Ou bobalhão? Você não sabe o que você tá falando, rapaz? Eu tô orientando um pastor que tá numa organização que pastor não é presidente, é um empresário. Pra poder manipular o dízimo, pra ninguém saber o dízimo que ele dá. Então cria uma igreja pra eles. E eu tava orientando um pastor. E assim mesmo, dentro de uma ética. Entrega o patrimônio. Não briga pro patrimônio não. Tá no nome deles, sai daí leva o povo pra outro lugar. Eu não quero o teu povo na minha igreja. Ai, deixa o circo pegar fogo que vai sobrar pra nossa igreja de Niterói. Aleluia! Ei, Gadaiada! Avisa aí, Alcinas Malaché! Que lugar de lavar roupa suja! É no tanquinho. É na máquina. Não é na igreja, não. Beijinho no chifre, Gadaiada! Beijinho no chifre, Gadaiada! Beijinho no chifre! Beijinho no chifre! Beijinho no chifre! Beijinho no chifre!